Hey guys, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Agora que a gente tá aí nessa nossa fase de inglês avançado, né? Vocês viram na nossa última aula que a gente finalmente entrou na aula sobre Past Perfect. Igual eu prometi pra vocês, são três aulas desse tema, né? A primeira aula foi a aula anterior. Nós estamos agora na nossa segunda aula e ainda tem uma terceira aula que na verdade não é só sobre Past Perfect. Mas é em relação aos tempos verbais no passado aí, inclui ele nesse misturado aí. Então assim, acompanha a aula de hoje porque ela vai te ajudar a entender melhor a próxima aula e ela vai também solidificar um pouquinho mais o que você estudou na aula anterior. Se você ainda não estudou a aula anterior do nosso curso de gramática essencial, a aula 44, se não me engano essa é a aula 45, isso, então você precisa assistir essa aula anterior pra essa daqui fazer sentido pra você, senão você vai ficar meio perdido, entende? Então assista a aula anterior, depois assista essa e assim que for lançada a aula 46, você também assiste que vai completar essas fases, esses pontos importantes relacionados ao Past Perfect. Mas antes, é claro, eu preciso te pedir, se você não tá inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque assim você garante que você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nenhum material que eu disponibilize aqui no canal. Então não dá esse mole, não vacila não, se inscreva no canal. Ah, e lembrando também que nessa aula nós temos PDF MP3 pra você poder baixar e realmente solidificar, fortalecer ainda mais os seus estudos, o seu aprendizado. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a nossa aula de Past Perfect. Na verdade, essa aula, que eu vou botando um pouquinho o slide, ela vai também tratar de Simple Past. Porque na verdade o Past Perfect, ele tá muito associado ao Simple Past. Para o Past Perfect existir, ele tem que ter algum outro tempo verbal na frase que indica que o Past Perfect é o nosso tempo mais antigo. Porque lembra da aula passada que eu falei? O Past Perfect, ele sinaliza que é a ação mais antiga de uma série de ações. Então tem várias coisas que aconteceram no passado, e aí você quer sinalizar qual foi a coisa mais antiga, a ação mais antiga. Então você vai lá e coloca o Past Perfect, que aí ele é o mais antigão, e tudo que você falar depois, vem depois dele. Então essa é a ideia do Past Perfect, e aí por isso que ele tá normalmente associado com o Simple Past. Então nessa aula a gente vai entender isso claramente, é uma aula pra gente poder fazer essa comparação de um tempo verbal com o outro, e vai ter atividade também pra gente poder exercitar isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa frase que eu trouxe pra vocês. Então olha só, aqui a gente também tem que ter muito cuidado com a forma que a gente traduz, faz essa tradução. Se a gente for fazer uma tradução ao pé da letra, por exemplo, I went, I went, a gente traduz como, deixa eu escrever aqui pra vocês, opa. Ó, I went, a gente traduz como eu fui. Não é assim que a gente aprende? Pois é, mas dentro do contexto, principalmente quando ele tá associado ao Past Perfect, ele muda um pouquinho, não só o went, não só esse tempo verbal. Em geral, as palavras elas ganham um outro sentido, além daquele que a gente tá acostumado. Então por isso que eu sempre chamo atenção em relação à tradução, pra gente não seguir uma tradução literal ao pé da letra, sabe? A gente entender o contexto pra aquilo fazer mais sentido. Assim como, olha só, essa é a primeira parte, ó. I'd never traveled. Bem, aqui eu tenho então a estrutura do Past Perfect, que é I'd traveled. Que nada mais esse I'd é a contração, né? I had traveled. Beleza. Vamos deixar o never de lado, depois a gente fala sobre ele. Eu quero só fazer essa tradução pra vocês poderem entender esse contexto melhor. Ó, então ele falou assim, I had traveled, né? Eu viajei. Eu tinha viajado. Se você fosse fazer uma tradução literal, a gente traduz como Eu tinha viajado. Essa é a tradução literal. Mas nessa frase, até porque tem um never ali, e ele tá nessa estrutura de Past Perfect, depois tem I went, a tradução mais natural pra você fazer é a seguinte, ó. Eu nunca viajei. Você até poderia falar, eu nunca tinha viajado. Também faz sentido, mas é mais comum a gente falar em português, Eu nunca viajei. Eu nunca viajei para fora dos Estados Unidos, os States aqui é Estados Unidos, antes, before, I went. Antes de eu ir. Olha só, o I went aqui, ganhou esse sentido de eu ir. Antes de eu ir para o Equador. Mas aí você me pergunta, mas, Nery, por quê? Por que que eu traduzi para eu ir, e não eu fui? Antes de eu fui para o Equador. Gente, porque é o seguinte, a gente tem que analisar a estrutura em inglês. Quando eu quero falar em inglês que eu nunca tinha feito tal coisa antes de fazer outra tal coisa, a estrutura é o quê? Past Perfect. É esse tempo verbal, é essa estrutura que a gente utiliza pra falar que você tinha feito tal coisa antes, né? Antes de você fazer uma outra coisa. Então, isso é um ponto importante. Então, aí, na hora de você traduzir isso para o português, você não vai fazer essa tradução literal porque vai ficar estranho, né? Eu nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos antes de eu ir para o Equador. ou não, então aí você joga para o português de um modo que faça mais sentido. Então, é isso que a gente fala de uma tradução natural, uma tradução mais leve para fazer mais sentido. Mas a gente vai analisar mais frases e isso vai fazer mais sentido para você. O que é importante você analisar é o seguinte, então, quando eu estou falando Past Perfect, por exemplo, I'd worked. eu posso falar como eu trabalhei, eu posso traduzir, na verdade, ou eu tinha trabalhado, né? Essas duas traduções fazem sentido e se encaixam. Aí, depende da outra parte da frase, depende do que está sendo falado antes para você ver qual dessas duas fica mais bonito, faz mais sentido em português, tá? Então, aqui na hora da tradução é o que faz sentido para o português, mas na hora de você falar em inglês, você usa essa estrutura do Past Perfect para você sinalizar que é uma ação, que é a ação entre várias, a mais antiga. Ponto importante isso. Vamos dar mais uma olhada aqui no que eu trouxe para vocês, ó. Think. Vamos pensar um pouquinho. Complete the rule. We use the Past Perfect to talk about a past action that happened. Então, nós usamos o passado perfeito para falar sobre uma ação do passado que aconteceu, o quê? Que aconteceu antes, before another past action. É isso que eu estou batendo a tecla, né? Então, você está falando de várias ações e tem uma ação que é a mais antiga de todas, você precisa, você obrigatoriamente precisa colocar essa ação mais antiga de todas no passado perfeito. Então, mentaliza isso, memoriza isso, anota aí no seu caderninho. Ó, watch out. Cuidado. Compare the sentence with when. Compara essas sentenças com o when, o quando, né? Vamos ver a primeira, ó. When we went to the park, it started raining. Quando nós fomos ao parque, começou a chover. Agora, vamos dar uma olhada na próxima. When we went to the park, it had started raining. Beleza. Então, as duas ações, a gente sabe que está falando sobre coisas no passado. Vamos pegar a primeira, ó. When we went to the park, começou a chover. Olha aí o que está entre parênteses aqui que está sendo dito. Primeiro, nós fomos ao parque, e então começou a chover. Então, qual foi a ação mais antiga nesse caso aqui? Primeiro, chegou no parque, e aí depois começou a chover. Agora, se eu quero dar uma ênfase que a chuva começou primeiro, olha como é que eu escrevi aqui, ó. When we went to the park, Então, quando nós chegamos no parque, quando nós fomos ao parque, desculpa, tinha começado a chover. Aí a gente pode fazer essa tradução um pouquinho diferente, tá vendo? Tinha começado a chover. Que aí dá essa ideia, dá essa ênfase que a chuva começou primeiro, e depois que a chuva começou que nós chegamos no parque, ou que nós fomos ao parque. Então, observa essa estrutura. Acompanha aí o mouse, gente. Olha, nessa primeira sentença, it started raining, eu não tenho um past perfect. Por eu não ter um past perfect, eu entendo que essa frase é uma sequência. Nós fomos ao parque, começou a chover. Já nessa outra frase de baixo, a frase está fora de sequência, e eu quero dar uma ênfase que tinha começado a chover. Então, tinha começado a chover quando nós fomos ao parque. Então, percebe essa diferença de um passado sequenciado, que é a primeira, nós fomos ao parque, começou a chover. E uma outra frase, que ela não é sequenciada, ela não tem uma linha cronológica, mas que eu quero dar uma ênfase que aquela outra ação, ela é a mais antiga de todas. Então, nós fomos ao parque, tinha começado a chover. Então, percebe essa ênfase que eu dou de uma frase para o outro? Eu sei que past perfect, ele não é um tempo verbal difícil, a estrutura dele é bem simples, mas é uma coisa que você precisa se familiarizar, porque às vezes a gente foca tanto no simple past, no present perfect, que a gente acaba esquecendo do past perfect. Então, tem que estudar, tem que treinar, por isso tem que assistir a aula anterior, assistir essa aula, assistir a próxima, fazer dever, fazer atividade, para você assimilar isso, esse conteúdo, fazer sentido para você. Mas bora continuar aqui, então. Agora a gente tem um exercício para vocês poderem praticar um pouquinho isso. Complete the sentence with the past perfect or simple past form of the verb in parentheses. Importante. Então, aqui você tem a frase, olha aqui, deixa eu colocar o mouse para vocês. A gente tem a frase, olha o exemplo, e aqui entre parênteses a gente tem o verbo. O verbo está na forma básica, não dá para você saber se você vai colocar no past perfect ou simple past. Você vai ter que analisar a frase para você ver o que está sinalizando, qual que aconteceu primeiro, qual que aconteceu depois. E aí você lembra, aconteceu primeiro, passado mais antigo, past perfect. lembrando também que aí se for verbo irregular, você precisa, por exemplo, livro. Livre é um verbo irregular, você precisa se lembrar como é que é o participio desse verbo irregular. Então, você também tem que se recordar do participio dos verbos. Então, bora lá, dá uma pausa agora, copia essas frases, busca responder e só volta a dar play quando você realmente fazer esses exercícios, porque o aprendizado tem que ser ativo, como eu sempre falo, não adianta sentar e ficar esperando o milagre do aprendizado acontecer. Vamos lá, então. Acredito que o senhor e senhorita seguiu essa minha recomendação de dar pausa, fazer o exercício, vamos fazer a correção, então. Então, todas as vezes que você pega um exercício igual a esse, você precisa analisar a frase e observar qual dessas ações é a mais antiga. Então, nessa 1 aqui, dá pra gente perceber que, ó, tananã, by the time. By the time seria na hora. Ai que eu, né, cheguei, eu tinha chegado na festa. Então, a Lara saiu quando eu cheguei na festa. a Lara tinha saído, percebe? É a ação mais antiga. Então, a Lara saiu e depois que o, que no caso eu, cheguei na festa. Então, a gente sabe que a primeira parte é past perfect. Essa é a nossa ação mais antiga. Lara had left. É lembrando que live, irregular, fica left. By the time I arrived. Ó, that he tananã are writing competition. Gente, aqui, eu acabei não mencionando com vocês na hora de fazer o exercício, mas algumas frases elas são negativas. Então, você precisa analisar isso pra você poder construir a frase de uma forma correta. Então, aqui, o que ele tá querendo dizer é que John não contou pra ninguém. Então, eu tenho duas ações. Qual que é a ação mais antiga? Primeiro, ele se inscreve numa competição. Então, essa é a ação mais antiga. Depois que ele se inscreve, ele não conta pra ninguém que ele se inscreveu. Ou seja, a primeira parte é o simple past. Didn't tell anyone that he had won. Que ele venceu. Então, percebe? Ele se inscreveu, ele ganhou a competição e ele não contou pra ninguém que ele ganhou essa competição. Então, o ganhar a competição é a ação mais antiga. E aí, só depois... E aí, esse não contar é uma consequência disso. Ele ganhou e não contou pra ninguém. Então, a ação mais antiga é o venceu, ganhou. Ó, número 3. After I tananã my chores I tananã for a walk. Aqui também tá muito simples porque eu tenho o after. Então, depois que eu, né, do, no caso de fazer, depois que eu fiz as minhas atividades, eu fui passear, eu fui caminhar. Então, qual que é a ação mais antiga? A ação mais antiga é terminar as atividades. Então, ele termina as atividades, depois que ele termina, ele vai caminhar. Então, after I had done, past perfect, a ação mais antiga. E depois, I went, que seria a ação posterior ao ele terminar as atividades. Número 4. When they tananã, the new school, the town tananã, a big celebration. Então, quando eles construíram, né, a nova escola, a cidade teve uma grande comemoração, uma grande celebração. Qual que é a ação mais antiga? Então, primeiro, eles construíram a escola. E aí, a celebração só aconteceu depois que eles construíram a escola. Então, when they had built, had built, é a minha ação mais antiga, past perfect. Depois que eles construíram, então, eles fizeram a comemoração, que no caso, o have, ele é irregular, fica had. O build aí também, né, a maioria aqui, gente, é irregular, né, o do é irregular, o go é irregular, o build, né, ele vira built, sai o D e fica o T. Então, fiquem muito ligados ao participe dos verbos, porque é a parte crucial aqui da nossa aula de past perfect. Número 5, we, tananã, the exam difficult, because we, aí, negativa, tá vendo? Enough for it. Então, assim, nós achamos a prova difícil, porque nós não estudamos suficiente para a prova, para isso. Então, qual que é a ação mais antiga? Então, a ação mais antiga é o ato deles não terem estudado. Então, eles tinham a prova, eles fizeram a prova, eles acharam a prova antiga. Então, achar a prova antiga antecede o ato deles não estudarem. Então, observa essa sequência. Primeiro, eles não estudaram. Por eles não terem estudado, eles acharam a prova difícil. Um é consequência do outro, entende? Então, por isso, eu sei que o primeiro é we found, que o find é irregular, e depois, we hadn't, studied. Lembra da nossa aula passada, que ao invés de eu falar, deixa eu colocar aqui, ao invés de eu falar had not, eu vou falar hadn't, ou hadn't, que é a forma contraída. Depois, número 6, after I, tananã, com make, dinner, I tananã, my friend. Mais uma vez, isso daqui é tranquilo, porque todas as vezes que você tem after, você tem before, ele já deixa claro ali qual que foi antes, qual que foi depois. Então, ele está falando, depois que eu fiz o meu jantar, que eu fiz a janta, eu liguei para o meu amigo. Então, qual é a ação mais antiga dessas duas? A ação mais antiga é fazer a janta, então, só depois que eu fiz a janta, que eu liguei. Então, primeiro eu faço a janta, depois eu ligo. Então, fica I had made. Make, verbo irregular, se torna made. After I had made dinner, I called, my friend, called, regular, ganha só o E. Gente, então, isso daqui foi uma aula que eu preparei assim, para a gente focar nessa diferença do simple pass, para o pass perfect, e para a gente poder conectar um tempo verbal ao outro, porque eles estão completamente relacionados, interligados, e também para vocês poderem observar que o jeito que a gente fala em português, não é o jeito que você vai falar em inglês. Logo lá no início, lembra do primeiro exemplo? I went, que é... deixa eu só voltar aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar exatamente. Aqui, ó. I had never traveled outside the States before I went to Ecuador. Então, assim, esse... antes de eu ir para o Equador, não é por eu falar assim antes de eu ir para o Equador, que eu vou falar before I to go. I to go, que a gente sabe que o to go é o ir no infinitivo, né? Então, não é porque a gente fala assim em português que a gente vai fazer essa tradução literal para o inglês. Então, você precisa entender essa particularidade de cada língua e entender que quando você está falando coisas assim do passado, que uma foi depois da outra, é o pass perfect que a gente precisa utilizar e não usar o infinitivo, por exemplo, nesse caso. Então, assim, essa é a minha dica para você poder realmente assistir essa aula com atenção, se você não assistiu, se você só foi passando aí, se você não fez atividade, porque o pass perfect seria um tempo muito importante que as pessoas falam errado por não estudar, porque às vezes fica tão focado no present perfect e esquece aí desse nosso amiguinho danadinho. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem PDF e MP3 para você baixar, praticar, estudar, né? Isso é ponto importantíssimo aí, não só ficar assistindo um monte de vídeo aí no YouTube. Já deixa o seu curtir aqui no vídeo. Teve alguma dúvida? Coloca nos comentários qual conteúdo você ainda não domina de inglês. Coloca nos comentários também que eu prometo que eu vou preparar um vídeo exclusivo, específico aí para quem colocar aí nos comentários. E lógico, lembre-se, não esquecer de se lembrar e se inscrever no canal. Estou contando com vocês, hein, gente? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.